Me mata aí, pô! Ah, deixa eu pôr aqui no ar. Receba! Chega aí. Ó, tá sequestrada, tá? Tô nada! Quer apontar arma pra mim, moleque? Logo eu, que linha de favela, tá de sacanagem? Desce naquela porra ali. Agora. Desce agora. Cara, era brincadeira, você sabe, né? Agora, é pra você descer se você não descer. Era brincadeira novinha. Desce! 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 Desce nessa porra! Não, não, beleza. Deixa eu te explicar que era brincadeira. Galera, no hospital, agora. Desce. Se você não descer, tu vai ficar aqui de exemplo. Deixa eu falar contigo, cara. Desce lá pra baixo. Eu tô sem munição, cara. Como é que vai fazer alguma coisa, cara? Tava brincando. Mano, o cara... Mano, eu não sei, velho. O cara tentou me sequestrar aqui no hospital. Pode ser algema nele. Só que eu não vou tirar nele no hospital, né? Porque senão eu vou te arrastar pra cima. Isso se preocupe dou cara para cada causa. significance do seu rato pra amar nalia! Mas como antes não tem dentro de onde, pro ritmo. Obrigado.